Vamos viajar e acender de vez Por nossa paixão Virar a constelação E um minuto E um só coração E um só coração Estrela, por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Fala, fala Na bundinha lubrificada Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui noção Tá, com a cacinha Eu tô só na bundinha, ó Estrela não se esconda Hoje em que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar a constelação No seu coração No seu coração Estrela, por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Acabou Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no seu coração Não me deixe aqui noção Não me deixe aqui noção Estrela não se esconda Quero te amar Não me deixe aqui no seu coração Não me deixe aqui no seu coração Ela tomando esperma Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no seu coração Eu não tô Não tá no seu não Só Toma bater nós dois, não é? Ei, Haroldo Meu Deus Grito Tu não acha? Você pula? Vai Vai Passa Puta Vai Vamos lá Vai Puta F this Var Não, 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 não. Não, não.